Se é dinheiro é bom, vou toda a cidade Eu mantenho o carro, mantenho o teto E se ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso O meu rá, 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 rá Lepo, lepo Nossa, o meu rá, 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 rá Eu já não sei o que fazer Puro ferrado, pago com salário atrasado Lá, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despertado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me ver Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Com felicidade Já Um, dois, três, quinhentos Um, dois, três, quinhentos O meu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso O meu rá, 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 rá O lepo, lepo É tão gostoso O meu rá, 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 rá Lepo, lepo Lepo O meu rá, 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 rá É tão gostoso Lepo 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 Tchau, tchau.